São José do Rio Preto No seu arreio de prata que no rodeio ganhou O menino ia garboso No potro que ele amassou Aquele arreio de prata era o que mais estimava Somente em dias de gala que em Rio Preto ele usava Nesta viagem seu Oscar pros teões recomendava Pra zerar bem do peãozinho que recente se formava O menino de ponteiro berrante repicava O Itamar e o teãozinho de perto lhe vigiava A mania do menino seu Oscar sempre lembrava Na hora do reguliço com a vida não contava E foi lá no Pantanal quando ninguém se esperava Uma onça traiçoeira numa vez ela ambulava A boiada deu um estouro que o sertão se abalava Parecia que o mundo Nesta hora se acabava Os ares do campo virgem cheirava chifre queimado O menino dando grito pra tentar segurar o gado A barrigueira partiu do cavalo foi jogado Nos cascos dos goiabanos pelos campos foi pisado Quando a boiada passou vira um peãozinho estirado Com seu arreio de prata Estava morto abraçado O seu Oscar Bernardino sua alegria acabou Pegou o arreio de prata pro Antônio e lhe falou Este arreio é do menino deixe com ele por favor Na sombra de um manjiqueiro uma cruzinha fincou E na cruz fez um letreiro aqui jaz um domador Que apesar da pouca idade E nem um peão com ele igualou Oh 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 oh